Salmo 76 Aqui a fé canta dos triunfos alcançados Esse salmo é uma canção de guerra extremamente jubilosa Um canto de glória ao rei dos reis O hino de uma nação teocrática Ao seu governante divino Não precisamos marcar divisões em uma canção onde a unidade é tão bem preservada Versículo 1 Conhecida é Deus em Judá, grande O seu nome em Israel Obscuro é o mundo externo Mas dentro do círculo favorecido Jeová é revelado Está a adoração de todos que o contemplam O mundo não o conhece e, portanto, blasfema contra ele Mas sua igreja é repleta de ardor Para proclamar a sua fama até os confins da terra Charles Haddon Spurgeon Ali ele é conhecido como um rei em suas cortes Pela glória e beleza que ele manifesta Como mestre em sua escola Pela sabedoria e conhecimento que lá dispensa Como um habitante em sua casa Como um habitante em sua casa Pelas santas ordens que ali estabelece pelo governo e domínio gracioso Que ele ali erige e conduz na alma de seus servos Como um noivo Na casa de banquetes Pelas delícias espirituais que ele produz Pela manifestação clara e aberta de si E pelo amor e consolo que ele ali ministra Aos seus amigos espirituais e convidados Alexander Grosser Versículo 4 Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos O que são as honras da guerra se não vanglórias de matança O que é a fama dos conquistadores se não o mal ou dor do homicídio Porém, o Senhor é glorioso em santidade E os seus terríveis feitos são executados Em justiça pela defesa do fraco e libertação do escravizado O mero poder pode ser glorioso Mas não é superior Quando contemplamos os poderosos atos do Senhor Vemos uma perfeita mistura das duas qualidades Charles Adam Spurgeon Versículo 5 Despojados foram os de ânimo forte Homens audaciosos que nada temem São transformados em De modo que Correm da sombra de um homem Sua coragem se abate Não conseguem olhar confiantemente para uma criança Muito menos olhar para os perigos Ou nos olhos dos inimigos Joseph Carly Versículo 5 e 6 Porque o anjo da morte Abriu suas asas numa rajada E soprou seu hálito no rosto do inimigo ao passar E os olhos dos dormentes selou com a morte e o frio Seus corações apenas uma vez se elevaram Se elevaram E para sempre ficaram inertes Lá estava o corcel Narinas abertas Mas não expiravam o ar de seu orgulho O vapor de seu afar Esbranquiçava o prado Frio como o pulverizar das ondas Em choque com as rochas E lá estava o cavaleiro abalado e pálido Com o orvalho em sua fronte E ferrugem em sua armadura As tendas todas em silêncio As bandeiras solitárias As lanças sem serem levantadas A trombeta Não soprada George Gordon Lord Byron Versículo 7 Tu sim, tu és temível Não Senaqueribe Nem Nisroque Seu Deus Mas somente Jeová Quem Com repreensão silenciosa Enfraquecerá todo o exército Do monarca Temei a ele Ó santos E então Nada mais terão a temer Temei a ele Ó santos E então Nada mais terão a temer O temor ao Senhor É uma armadilha Mas o temor O temor ao homem É uma armadilha Mas o temor a Deus É uma grande virtude E tem grande poder Para o bem Sobre a mente humana O temor ao homem É uma armadilha Mas o temor a Deus É uma grande virtude E tem grande poder Para o bem Sobre a mente humana Deus deve ser temido Profunda E continuamente Somente ele deve ser temido Somente ele Deus Deve ser temido Charles Alves Quem pode subsistir? Quem? Anjos? Quem pode subsistir? Quem? Anjos? Eles não passam de feixes Refratados ou raios Se Deus Devesse esconder A sua face Eles deixariam de brilhar Seria o homem? Sua glória e pompa Como as cores No arco-íris Discipam-se Quando Deus Apresenta em ir O resplendor De sua face Serão demônios Se ele fala Uma palavra Eles despencam Do céu Como relâmpago John Croage Em armário De joias espirituais Versículo 8 Desde os céus Fizeste ouvir O teu juízo Uma derrocada Tão completa Era evidentemente Um julgamento Do céu Aqueles que não a viram Mas dela ouviram E disseram Este é o dedo De Deus Este É o dedo De Deus O homem não ouvirá A voz de Deus Se puder evitar Mas Deus providencia Para que Ela seja ouvida Os ecos Desse julgamento Executado Sobre o soberbo Assírio Ainda são ouvidos E ressoarão Por todas as eras Para o louvor Da justiça divina Charles Adam Spurgeon Versículo 10 Pois até A ira humana Há de louvar-te Não será Apenas vencida Mas será declarada Subserviente A sua glória O homem Com seu sopro De ameaça Está apenas Soprando a trombeta Do eterno Renome de Deus Ventos furiosos Geralmente Levam embarcações Mais agilmente Ao porto O diabo Sopra o fogo E derrete o ferro E em seguida O senhor O molda Segundo Seus Propósitos Deixe os homens E os demônios Se enfurecerem O quanto quiserem Eles não podem Fazer outra maneira De outra maneira Exceto promover Os propósitos Divinos Charles Adam Spurgeon Na septuaginta está A ira do homem Cumprirá O dia santo Para si Até Um festival Para ti Deus Muitas vezes Usa Os ombros De satanás Para erguer-se Sobre o mundo Thomas Mantle Com que desprezo O Espírito de Deus Fala sobre O homem E sobre o poder Do homem Nas escrituras Afastai-vos Pois Do homem Cujo fôlego Está no seu nariz Pois em que É ele estimado A ira do homem Quando é expandida Aos seus Perímetros Extremos Pode somente Alcançar A extensão De eliminar O corpo Ou de quebrar O revestimento De barro Em que a alma Se hospeda E por Conseguinte Nada mais Pode fazer Ebenezer Ersk O restante Da cólera Tu O Restringirás Ao meio da revista Corrigida A malícia É presa Não pode romper Suas amarras O povo Que não pode Ser utilizado Será abafado Alguns leites Singes Como se o senhor Se singisse Da ira Do homem Como uma espada Ser usada Na mão De Deus Para tormento De outros Para o tormento De outros O versículo Ensina claramente Que até o mal Mais exacerbado Está sob o controle Do senhor E no fim Será dominado Por seu louvor Charles Allen Spurgeon O que será Dessa ira Que resta Deus a restringirá A palavra Significa Singir-se No entanto Deus pode Achar adequado Retardar As rédeas E sua providência E suportar Que os homens Perversos Descarreguem Sua ira E inimizade Desde que Isso contribua Para sua glória Contudo Superávit O remanescente De sua ira Que não é Para sua glória E para benefício De seu povo Deus o singirá Para que Não seja Descarregado Sobre eles Se restar Alguma ira Do homem Além daquilo Que deve Além daquilo Que deve Render louvor A Deus Ela restringirá Ele Deus A restringirá E a conterá Como as águas De um moinho Benéz Erskine Versículo 11 Tragam presentes Todos os que O rodeiam Tragam presentes Todos os Que O rodeiam Aquele que Deve ser temido Aquele que Merece Ser louvado Como nosso Deus Merece Não deveria Receber Mera homenagem Verbal Mas tributo Significativo Temido Soberano Vê Que ao Senhor Eu me entrego Temido Soberano Vê Que ao Senhor Eu me entrego Versículo 12 Ele quebranta O orgulho Dos príncipes A coragem A habilidade E vida E vida Estão em suas mãos E ele pode Removê-las Como o jardineiro Podam a planta Nenhum deles É grandioso Em sua mão César 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 E Napoleões Caem Sob o seu poder Como os galhos Da árvore Sob o machado Do lenhador O Senhor Quebranto O orgulho Dos príncipes A palavra é Ele remove Como alguém remove Uma flor Entre seus dedos Ou como alguém Remove um punhado De uvas De uma videira Tão logo Amadurece Com grande Incerteza Encontraram Os grandiosos Por suas Experiências Miseráveis Em sua glória Externa E felicidade Mundana Que mudança Ocorre Em tão pouco Tempo Em todas As suas honras Riquezas E prazeres Aquele Vitorioso Imperador Henrique IV Que lutou 52 Batalhas Armadas Caiu nesta Pobreza Antes de morrer De modo Que foi forçada A peticionar A conesia Na igreja De Spear Para Spires Para se Manterem Sua velhice Procópio Relata Sobre o rei Glimmer Um poderoso Rei Dos vândalos Que foi Tão rebaixado Ao ponto De implorar A seu amigo Que lhe enviasse Uma esponja Um pão E uma harpa A esponja Para secar Suas lágrimas O pão Para manter Sua vida E a harpa Para consolá-lo Em sua miséria Filipe de Comínio De meio centavo De meio centavo A belissário Jeremiah Burroughs É tremendo É tremendo Aos reis da terra Enquanto eles São terríveis Para os outros Deus É terrível Para eles Se eles Se opõem Ao seu povo Ao povo De Deus Deus Os destruirá Rapidamente Eles Perecerão Diante do terror Do seu braço Pois o Senhor É o homem de guerra O Senhor É o seu nome Alegrem-se Diante dele Todos vocês Que o adoram Que adoram O Deus De Jacó Alegrem-se Diante dele Todos vocês Que adoram O Deus De Jacó Charles Haddon Spurgeon